Eram descontados do salário dos trabalhadores. O Tribunal Superior Eleitoral e 18 tribunais regionais eleitorais participaram nesse fim de semana do projeto Ação Global, que proporciona um dia de serviços gratuitos à população brasileira. São serviços nas áreas jurídica, de saúde, educação, lazer e cidadania. Realizada há 18 anos, a Ação Global já prestou atendimento a 20 milhões de brasileiros que vivem em comunidades mais carentes. No evento deste ano, somente no Distrito Federal, mais de 8 mil pessoas foram ao Centro de Ensino 510, no Recanto das Emas, a 26 quilômetros de Brasília, em busca dos mais de 40 serviços oferecidos durante todo o sábado, dia 18. Entre os 18 mil atendimentos no DF, quase mil foram feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral. No espaço organizado pelo TSE, puderam deixar agendado nos cartórios a retirada da segunda via do título, o pedido de transferência de domicílio eleitoral e o recadastramento biométrico. Essa professora aproveitou a oportunidade, já que nas eleições presidenciais de 2014, a votação no Distrito Federal vai utilizar a tecnologia que permite a identificação do eleitor por meio das impressões digitais. Facilita muito do nosso dia a dia, né? Por exemplo, o agendamento biométrico, que facilita porque a gente já vai direto e resolve no horário, não precisa ficar esperando. Muito bem atendida e foi muito rápido o atendimento. A simulação do voto na urna eletrônica com o leitor biométrico chamou a atenção das crianças. Eu gostei do voto e de fazer carrinho. Um jeito interessante e que quando tiver 16 anos eu vou votar. Quando eu crescer eu já posso votar. A garotada também se divertiu com o jogo do eleitor. O certo foi errado. No final da tarde, esse servidor do TSE, que foi um dos cerca de 30 mil voluntários do evento, comemorou a participação da Justiça Eleitoral. Acredito que o TSE alcançou seu objetivo e, embora exaurido, estou embora para casa agora cansado, mas valeu a pena. Porque chega a ser emocionante ver o brilho no olhar das crianças. Elas participaram de uma forma apaixonada. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a ação global foi realizada em Vila Isabel, na área do antigo Jardim Zoológico. O atendimento de 86 eleitores aconteceu dentro de dois ônibus do TRE. A maior procura foi pelo alistamento eleitoral. Em Pernambuco, o evento aconteceu no município de Igarassu. Além dos atendimentos feitos pelo cartório eleitoral da cidade, que ficou aberto no sábado, as atividades pedagógicas desenvolvidas pela Escola Judiciária Eleitoral contabilizaram 926 participantes. Quer saber o que vai ser o destaque, Dar?